Parabéns, papai, pelo teu aniversário, teus 87 anos, que Deus te dê muitos mais daqui pra frente. E obrigado pela vida, pela família, por tudo. Tu é meu herói, bom pai, que soube nos ensinar no teu jeito. Teu simples olhar, papai, que muitas vezes castigava, mas era teu jeito de nos educar. E hoje nós, como pais que somos, queria ter teu dom de repassar para nossos filhos a educação que tu nos ensinou. Ensinando a respeitar, a compreender, a amar. E obrigado, papai, feliz aniversário. Tudo de bom. Parabéns, papai, pelos teus 87 anos, que Deus ilumine essa data e que viva por mais anos. Obrigado por a tua existência entre a gente. Obrigado pela educação que o Senhor nos deu. Obrigada, eu só tenho a agradecer pelo Senhor, pelo Pai que foste pra nós, que é pra gente, e que Deus abençoe, e que todos tenham o dom de ser um Pai igual o Senhor. Obrigada, papai. Parabéns. Oi, Pai, parabéns, Pai. Parabéns pelo teu aniversário, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz, muitos anos de vida. E que essa data a gente comemora ainda muitos anos, que eu quero vir pra cá ainda muitas vezes pra comemorar os teus aniversários, viu? E eu tô muito feliz, muito orgulhosa de estar aqui contigo hoje, de estar aqui com a nossa família toda reunida pra comemorar o teu aniversário. E que Deus te abençoe, te dê muita saúde. Eu te amo muito, Pai. Beijo. Papai, eu agradeço pelo seu aniversário. 87 anos, né, todo mundo que chega nessa data tão linda, tão comemorativa, com a família toda junta, os filhos, os netos, as nora. E o que eu tenho pra falar pro senhor é muitos parabéns, muitos anos de vida, que chega a 120 anos de idade. Muito obrigado. Papai, parabéns, muitos anos de vida. Obrigada por tudo. Te amo. Deus, parabéns. Que Deus abençoe, Pai, essa data por muitos anos de vida. Agradeço a Deus também pela criação que o senhor nos criou nós, sabendo trabalhar, educar. E peço a ti, ó Deus, Pai, que abençoe essa data por muitos anos de vida nessa face de terra. Deus me abençoe. Amém. Parabéns, papai. Agradeço pela criação que o senhor fez da gente. Um pai muito bom, maravilhoso. E eu só tenho a agradecer por tudo que você fez por a gente, por essa família toda aqui, a unida. Muito obrigada, meus parabéns. E o senhor, parabéns. Parabéns, papai, por essa data tão especial, porque você foi um herói, soube nos criar. Eu dou graças a Deus por esse Pai tão maravilhoso que Deus me deu. Eu só tenho que agradecer porque a criação que o senhor nos criou, nos ensinou. Hoje eu me espelho muito na sua criação. Eu queria que Deus me indesse, me iluminasse e criasse os meus filhos igual o senhor nos criou. Então, muito obrigado. Parabéns. Que Deus o abençoe. Que essa data se repita por muitos e muitos anos com saúde, paz e alegria. E essa família muito linda, muito especial, que é a nossa família. Muito obrigado. Que Deus o abençoe. Parabéns. Parabéns. Eu também estou aqui, vovô, para te desejar parabéns. Te desejar também tudo de bom. Que Deus o abençoe também, essa data. Que dê mais anos de vida para nós comemorar. E ter essa maravilha, né, de reunir os familiares e ter o orgulho de estar todos, estar unidos. Então, é só agradecer. Agradecer primeiramente a Deus também, né, por essa preparação. Porque tudo é permissão de Deus. E nós estamos comemorando essa data. A família reunida. Então, isso é muito lindo hoje. E o que eu te desejo é parabéns e de coração, de orgulho, por ter esse voo ação. Obrigado. Parabéns. Vovô, Mozar, eu agradeço muito por Deus ter providenciado esses anos de vida todinho. E eu quero pedir perdão à vovô por muitas vezes eu ir lá para o Caritaba, eu levar para a canoa dele, ele se aperreava sem poder atravessar para o outro lado. E eu ficava, era rindo. Mas eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser seu neto, vovô, Mozar. Que Deus multiplique os anos de vida para que nós possamos fazer mais e mais festas em nome de Jesus. Vovô, Mozar, eu parabenizo o Senhor pelo seu aniversário. Tenho muito orgulho de ser seu neto, pelo Senhor ter inspirado a gente a ser pessoas de bem. Desejo muitos anos de vida, muito paz e muita felicidade. Oi, vovô. Boa noite. Estamos aqui reunidos para desejar um feliz aniversário. Estou aqui pessoalmente para dizer que amo muito você e que você é muito especial para mim. Que Deus te dê muitos anos de vida e tudo de bom. Estou te desejando tudo de bom também em nome de Goberi, que não pode estar aqui no momento, mas que com certeza deseja tudo de bom para o Senhor também. Beijos. Oi, vovô. Estamos aqui reunidos mais uma vez no encontro de família para desejar o Senhor e comemorar essa passagem de 87 anos, que não é fácil uma pessoa chegar a essa idade e dizer que o Senhor foi uma pessoa muito guerreira por chegar a essa idade com essa saúde que o Senhor tem. Portanto, estou aqui eu e Mateus e meu irmão de Eugênio para desejar um feliz aniversário. e tudo de bom para o Senhor. Mais uma vez, vovô. Parabéns. Deus te abençoe. Beijo. Só também te falar, vovô. Berta, meu irmão. Parabéns, vovô. Nós estamos aqui muito felizes pelos teus 87 anos e que continuem com muita saúde. Parabéns, vovô. Bem, tudo de bom para o Senhor. Bem, tudo de bom para o Senhor. Parabéns, vovô. E queríamos dizer parabéns para o Nayara que não está presente. Moza, muito obrigada por eles. Muito obrigada. Meus parabéns. E obrigado pela nossa vida, pelos nossos filhos. E foi uma maravilha para nós. Todos são maravilhosos para a gente. Portanto, eu agradeço muito esses aniversários que já passaram na tua companhia. E obrigado por tudo que tem nós feito pela nossa vida. Tudo é que o pai, toda honra, toda glória e que a alegria é com vocês poder cantar. Eu pensei que podia viver. Por mim mesmo, eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Ah, e o pecado devastou o meu viver. Ah, e o pecado devastou o meu viver. De seu parte, dá-me o que é meu. Dá-me a parte que me cabe da herança. Fui para o mundo, gastei tudo. Me restou só o pecado. Toda honra, toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do par Se sou fraco, pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor Jesus Tudo é do par Toda honra, toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do par Se sou fraco e pecador Bem mais forte é o meu Senhor Que me cura por amor O nosso pai nos ama Por isso, mais uma vez Meditando e cantando Quem ama canta E quem canta reza duas vezes Juntos Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser Boa noite a todos Boa noite Boa noite Boa noite É um prazer estar aqui com vocês Meu nome é André Na verdade eu não estou enxergando vocês, tá bom? Mas tudo bem Por conta dessa luz aqui, ó Tá ok? Mas é um prazer estar aqui com vocês A dona Goretti me convidou Eu sou estudante de administração Tranquei administração Hoje eu faço história na Universidade Federal da Bahia E faço também teologia Por isso eu estou aqui na cidade Pra realizar esse projeto Vocês estão vendo aqui Com o nome Pra Ser Feliz Sou adventista de sétimo dia O futuro pastor, se Deus quiser, da igreja adventista, tá bom? Mas eu gostaria de convidar vocês pra cantar uma música Que vocês conhecem Já que é um momento especial aí Pra o seu Mozart, né? Então nada melhor do que nós cantarmos Pelo menos duas músicas pra família Pode ser, seu Mozart? Pode ser? Pronto Então nós vamos cantar aqui, ó Uma música que você conhece com certeza E eu gostaria de ver a família inteira cantando, hein? Você que conhece essa música, conhece? De verdade? Então vamos ver Quero ver a força de vocês, hein? Deixa eu aumentar aqui Quem não sabe vai passar ali na tela a letra Que nenhuma família Não está escutando De repente Que nenhuma família Termine por falta de amor Que o casal seja um Para o outro de corrigirmente Que nada no mundo Sem pai Um casal sonhador Que nenhuma família Se abrigue Embaixo da ponte Que ninguém Prefira no lar E na vida Que ninguém Que ninguém Se abrigue A viver Sem um horizonte Que eles vivam O ontem O hoje A função De depois Que a família Que a promesse Termine Termine Sabeio onde vai E que o homem Darregue nos homens A graça de um pai Que a mulher Que a mulher Seja um céu Mais uma vez Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha Também Que marido e mulher Tenham força de amor Sem medida Que ninguém Que ninguém Sem pedir Ou sem dar Seu perdão Que as crianças Aprendam No colo O sentido Da vida Que a família Selebre A partilha Do abraço E do pão Que marido e mulher Não se traiam Nem traiam Seus filhos Que o ciúme Não mate A certeza Do amor Entre os dois Que no seu Firamento A estrela Que tem Maior brilho Seja firme A esperança De um céu Aqui mesmo E depois Que a família Comece E termine Sabendo Onde vai E que o homem Carregue Nos olhos A graça Do pai Que a mulher Seja um céu De ventura Com cheio De calor E que os filhos Conheçam A força Que brota Do amor E vocês? Abençoa Senhor As famílias Amém Só vocês Abençoa Senhor A minha Também Abençoa Abençoa A senhora A senhora A senhora A minha Também Abençoa A senhora A minha Também Abençoa Quem quer saber São bate palco O patriarca Está completando 87 anos O patriarca É da família E quantos filhos Estão aqui? Só os filhos dele Só os filhos Nove Nove Todos os nove Estão aqui? Ele teve nove Ou teve mais? Quatorze Teve quatorze Nove Deixa eu ver aí agora As esposas Os que foram agregados Deixa eu ver a mão aí Dos que foram agregados Ou seja, as esposas Os filhos As noras E os gêmeos Só tem um Dois Olha ali Ok Agora deixa eu ver os netos A mão dos netos Netos Ok Bisnetos Já tem? Está aqui Vários, né? Os pequenininhos Pronto Então isso serve pra você também Olha todo mundo pra cá O tema Meu pai O que acontece a partir daí? Olha lá O que eu dizia Quando eu tinha Você vai começar Na sua mente Voltar ao passado Outros vão começar A viver a situação do real O que eu dizia Para o meu pai? Olha só Quando eu tinha Quatro anos de idade Eu olhava para o meu pai E dizia o seguinte O papai Sabe fazer qualquer coisa Ele é o melhor Qualquer coisa que você mandar O papai sabe fazer Quando eu completei Cinco anos de idade O meu pai Sabe fazer Um bocado de coisa Já não é mais Qualquer coisa E a vida passa E Eu chego finalmente Aos seis anos de idade Aos seis anos de idade O meu pai É o mais inteligente Do que o seu Você já disse isso Pra algum amigo seu? Não Meu pai É mais inteligente Do que o seu Aos seis anos O tempo passa E finalmente Eu chego aos oito anos de idade E o meu pensamento agora Com relação ao meu pai É Meu pai Não sabe exatamente tudo Não era como eu pensava E aí O tempo passa E eu chego agora Aos dez anos de idade E eu penso É Antigamente Nos tempos do meu pai Certamente As coisas As coisas eram diferentes Isso é o pensamento De qualquer ser humano E ele continua Aos doze anos de idade Eu penso Bem Claro que meu pai Não sabe tudo sobre isso Ele está muito velho Para se lembrar De sua infância E o tempo vai passando E eu chego finalmente Aos catorze anos de idade E penso Não dê atenção ao meu pai Ele é muito antiquado Ele está antigo Está ultrapassado E aí Eu chego aos vinte e um anos de idade Estou quase saindo da faculdade E eu penso Quem é ele? Quem? Ele? Perdão Quem? Ele? Ah Ele está completamente desatualizado Eu estou terminando minha faculdade Estou bem Eu sei mais do que meu pai Ele, ó Está ultrapassado Passou Mas aí o tempo passa E eu chego finalmente Aos vinte e cinco anos de idade Ah, meu velho É, meu velho sabe Um pouco sobre isso Também puderam, né? Já faz um tempão Que ele nasceu O tempo continua passando E você pensando Trinta anos de idade Talvez Devessemos perguntar ao velho O que ele acha Afinal de contas Ele tem um bocado de experiência O tempo passa E eu chego finalmente Aos meus trinta e cinco anos de idade Pergunto Eu não vou mexer um dedo Até conversar com o meu velho E finalmente Eu chego aos quarenta anos de idade E penso Imagino Como o meu velho teria cuidado disso Ele era tão sábio E tinha uma enorme experiência E quando chega aos cinquenta anos de idade Eu penso Daria tudo Para ter o meu pai Aqui e agora Para podermos conversar sobre isto E ele era tão sábio E nunca lhe dei o devido valor Que pena Poderia ter aprendido muito Com ele Mas qual a diferença Dessa mensagem Para vocês? Sabe qual a diferença? É que o seu mosaico está aqui O velho sábio Sabe aquele que você muitas vezes Quis deixar de canto? Todas Todas Ou toda sociedade Que valoriza a experiência Cresce no mundo Pense em um país Que você acha interessante Que você gostaria de viver Pense em um país aí De primeiro mundo Hã? Japão? O que é que eles fazem Com os senhores Idosos lá? Você está entendendo? Para onde vai? A diferença do Brasil E muitos outros países É isso É onde nós colocamos As pessoas que realmente sabem É onde você coloca o seu pai Essa é a diferença E aí Onde você vai parar um dia E vai pensar Realmente meu pai Era sábio E quem dera Eu tivesse ele aqui E vocês têm Vocês podem aproveitar Eu já não tenho Muitos daqui Se eu levantar a mão Já vão dizer Eu também não Você poderia ter aproveitado mais Você poderia ter aproveitado mais Vocês podem aproveitar mais Então façam isso Mas seu nozado Não parou por aqui não Isso aqui foi só a introdução Porque está vindo aí Uma mensagem Segura o coração Vamos passar aqui agora Um vídeo que seus filhos Quando eu era menino Vem do céu É um pedacinho A fazenda Santo Antônio Do meu velho Tio Perguim Felicidade infinita Era a joia Maravilha Do município de Alto A casa sede Era grande De alpênia rodeada Um quarto Pra guarda-sela A rei toda troçada Encostado Com a cozinha Uma casa Com a cozinha Pra se fazer Farinhada Quatro horas da manhã Para o rural Eu corria Leite do peito Da vaca Traz saúde E energia Minha vaca Que respira De mídio Leva um beijo Pra cidade De todo dia Na mesa Tinha de tudo Cuscus Com leio E guanhada Queijo de coalho Na brasa Carne de sol Bem assada Bolo de milho Com coco Tinha costela De coco Macaxeira Cozinhada No terreiro No terreiro Desse Rear de charada Pato Galinha De neve Os tiros Dando rodada Bode Cabra E leitão Tinha um casal O pavão Oveia gorda Enrolada Na beira do rio Não tinha um Porquês de mel Tinha-me batata Doce Laranja Da inimigo No céu A banana Prata E pão Os pés De coqueira Não Água Doce Feito Mel No inverno No inverno A pamonha A cantiga Era a vontade E o pedrinho Matava um boi Dava a carne Pros cumpades Do vacamar De um recado São Pedro Era festejado Ai meu Deus Quanta saudade Santo Antônio Todo e dono Veio a modernização Derrubaram a casa Velha A cocheira E o galpão A tristeza Me invade Quem já foi Felicidade Hoje é só Recordação E o pedrinho Não vive mais Nem tia alta Também Foram morar Com Jesus Na fazenda Do além A lembrança Hoje é um sonho Quando eu vejo Santo Antônio Sinto que morri também É É É É Gado Manso É É Saudade Pai, o seu aniversário merece ser comemorado todos os dias, pois em sua existência o Senhor sempre teria coragem e agarra para vencer todos os obstáculos. Por isso, hoje, faço questão de agradecê-lo por ter feito de mim o que sou hoje e dizer-lhe que torço muito pela sua felicidade, que nesse dia nenhuma tristeza invada o seu coração. Você, Pai, é meu orgulho, soube como ninguém cuidar muito bem de nossa família e fez do nosso lar um exemplo de união. Te peço perdão pelos meus erros e desentendimentos. Percebo que o Senhor muitas vezes teve vontade de desistir, mas Deus abençoou o seu coração e fez com que o Senhor encontrasse forças para continuar lutando. Desejo que os seus sonhos tornem-se realidade e que a luz divina ilumine o seu caminho por toda a eternidade. Feliz aniversário, Pai, meu grande amigo. Se é seu filho cantando. Feliz aniversário, Pai, meu grande amigo. Hoje é som diferente Ele cresceu com os tempos E o respeito mais sempre O rapaz meu querido papai Agora já foi minha letra Como o pé do vento Eu sou o sangue do mar E o silêncio e o vento Seus olhos são tão carinhos Sua figura é cansada Pela idade conhecido Mas caminho da sua estrada Eu vivo os dias de hoje 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 Que o corpo é cansado No pé do vento Eu não venho de Color . . . . Eu sou teu sangue, meu papai Eu sou teu sangue, meu papai Eu sou teu sangue, meu papai Eu sou teu sangue, meu papai